Olá pessoal, tudo jóia? Eu sou o Dr. Lucas Valentim, sou especialista em prótese aqui do Hospital Dontológico SI. Hoje vou falar para vocês um pouquinho sobre o mock-up. O mock-up é comumente conhecido como o test drive de sorriso. Quando a gente vai fazer aqueles casos estéticos de lente de contato, reabilitações de porcelana, a gente sempre precisa fazer um mock-up antes. O mock-up vai simular o resultado final. Então é ele que vai mostrar para a gente se a gente está no caminho certo. Ele permite que a gente simule na boca do paciente o resultado que a gente almeja alcançar. Então isso permite que a gente consiga discutir com o paciente o formato de dente, tamanho, o encaixe da mordida. Então é o que vai nortear o nosso tratamento. Então com base nesse projeto que a gente faz no computador, a gente gera um modelo 3D, que é esse modelinho que está aqui do lado. Ele é feito por um impressor a 3D. Então a gente faz o planejamento no computador e imprime esse modelo. Isso daqui simula a boca do paciente. Então isso aqui já é um novo formato de posicionamento dos dentes. E através desse modelo, a gente faz uma cópia negativa de silicone, que é essa cópia aqui do lado. Por que uma cópia negativa? Porque aqui dentro é onde a gente vai injetar um material para levar em boca. Esse material é uma espécie de resina. E essa resina, ela endurece mais ou menos um minuto, um minuto e meio. Então quando a gente leva isso em boca, a gente aguarda esse tempo. Quando a gente remove, eu tenho o formato que foi projetado na boca do paciente. Então a gente consegue saber se aquele projeto que a gente fez ficou realmente bacana. Se o paciente vai aprovar aquilo ali. Se ele aprovar, aí a gente parte para o procedimento. Pessoal, muito obrigado pela atenção hoje. Siga-se nas redes sociais, que frequentemente a gente vai estar postando aí dicas bem bacanas, conteúdos excepcionais para vocês.